Fala pessoal, então continuando aqui sobre os elementos básicos aqui do processo no Bizzage A gente viu na aula anterior as piscinas e as raias, que é no original o pool e as lanes E agora nós vamos repassar aqui o que são os eventos e os demais elementos aqui Então olha, eventos a gente tem de cara essa bolinha verde aqui, que trata-se de um evento de início Ele é usado para iniciar os processos A gente sempre vai começar um fluxo com um evento de início Como a gente já viu na aula anterior, pode ser uma solicitação, uma mensagem O importante é que seja o evento de início do processo A gente tem também eventos intermediários, que são essa bolinha amarela Esse círculo dentro de um círculo Os eventos intermediários costumam servir como link E a gente vai ver isso melhor em exemplos que a gente vai repassar aí durante esse cursinho A gente tem também os eventos de fim Que são essa bolinha, que é essa bolinha vermelha Ele é usado para encerrar Todo processo, por norma e boas práticas Ele precisa ter pelo menos um evento de fim Pode, embora não seja muito recomendado Pode acontecer de ter mais de um evento de fim Mas sempre que dentro do possível, tente usar somente um Isso é uma boa prática de mercado Claro que isso depende aí da complexibilidade do teu processo Do teu negócio Do desenho que você está fazendo dele Lembrando que Cada pessoa Vai ter Um desenho diferente Do mesmo negócio Então A ideia do BPNN É colocar em termos gráficos Como funciona o processo Para que qualquer pessoa Que bata o olho ali Ela consiga entender Daquela etapa do negócio Então Esses são os três eventos aí Mais Disponíveis Dentro de cada um Desses eventos A gente tem Alguns tipos específicos Que eu consigo vir aqui Um tipo de evento e trocar Tá vendo? Mas nós vamos ver Já já Em outros vídeos Os elementos básicos Eles também Incluem aqui Um gateway Inclusive até o bizarro Já te dá aqui uma Leve descrição Do que que é um gateway O gateway Ele é a pergunta Ele é a decisão Eles são usados ali Como ponto de divergência Ou ponto de convergência Dentro de um fluxo A gente vai falar também Um pouco mais Exclusivamente sobre os gateways Em próximas aulas Aqui está alguns tipos Para vocês terem uma ideia Tá vendo? E a gente tem também claro Os fluxos de sequência Que são As setinhas aqui Que indicam A sequência Do fluxo Como o próprio nome já diz E é meio óbvio Você tem duas formas De fazer um fluxo de sequência Você faz como eu fiz aqui Que é pegar E ligar os pontos Aqui ó De onde vem Para onde vai Ou uma forma mais simples Que é você Estar aqui em um evento qualquer Tá? E ele vai te abrir algumas opções Por exemplo Eu vou criar aqui Um fluxo de sequência Para uma atividade Ou seja Eu vou voltar aqui ó Fora Vou clicar nele Vou clicar e segurar aqui Na atividade ó E aí ele já me dá aqui No arrasto Já me dá certinho Aqui a A linha ali O fluxo de sequência Tá? Se eu clicar aqui em atividade Ele também vai me dar Mais opções Por exemplo Vou fazer uma pergunta aqui Então Eu venho aqui ó Pego o gateway Clico Arrasto Vou colocar aqui em baixo Tá vendo? Já traz certinho aqui E aqui do gateway Por exemplo Eu vou dar dois caminhos ó Eu vou pegar Uma atividade Ou Vou pegar Outra atividade Ó Tá vendo? E aí olha Independente de qual for a atividade Esse é só um exemplo tá? Eu vou tá encerrando aqui Ó Posso aqui Posso aqui também ó Se eu pegar a mesma bola em vermelho E ligar aqui pra mesma Ele já entende que eu quero ligar No mesmo evento E já coloco uma setinha Direto pra lá Então Falamos de Eventos de início Eventos intermediários Eventos de fim Falamos de gateway Falamos de fluxo de sequência Falamos de piscina Falamos de raia E em breve Nas próximas aulas Nós vamos tá falando aí De outros elementos E aprofundando Em cada um deles Então é isso pessoal Até a próxima Tchau Tchau